Se você acredita em Deus, escuta o que Ele tem pra te falar. Em Isaías, no capítulo 40, versículo 31, diz assim Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos. Andam, mas não se cansam. Eu não sei o que você tem passado nesses últimos dias, mas Deus permitiu que esse vídeo chegasse até você nesse momento pra te dizer que uma nova etapa está chegando na sua história. Você está prestes a viver uma das melhores fases que você já viveu. Apenas aguente firme. Não pare agora, não desista agora. Você está quase lá e você trilhou um grande caminho até aqui. O processo te fere, mas o propósito te cura. E aquilo que Deus já preparou pra você será infinitamente maior do que todas as lutas e batalhas que você já enfrentou. Mas só se você realmente acredita nisso, comenta Eu Creio aqui nos comentários e corre mandar esse vídeo pra alguém que precisa escutar isso hoje. E aí Legenda por Sônia Ruberti